É, ele me deixou, sabe, foi embora, muito triste mesmo, gostava dele, mas vida que segue, é assim mesmo, não era pra ser meu, não era. Eu não consigo viver sem ele, minha filha, eu não vou conseguir viver, eu quero morrer, meu Deus, ele me deixou. Ai, meu Deus, por que, Senhor? Por que ele fez isso comigo? Amigo, eu não tô entendendo, eu não entendo por que que ele me deixou, meu Deus.